Música Quinta-feira, né, Timor-Leste, resiste a causa da Covid-19, variante Omicron, emana em Sanulo. Chefe do Departamento de Vigilância e Epidemiologia, Ministério do Saúde, Filipe de Neire Machado, liu-se conferência para a imprensa quinta-feira, né, informa a Catac, horas de edadão, Timor-Leste, resiste a causa positiva Omicron, emana em Sanulo. Filipe informa o assunto, né, relaciona ao caso da Covid-19, variante Omicron, né, de edadão, né, Tamaona, e é Timor-Leste. Apelamos para a comunidade de Catac, a mostra, né, lori para a Austrália, dia 28 de janeiro de 2022, o de halotez de confirmação da variante Omicron, e o Instituto do Heart de Austrália confirma a Catac, o variante Omicron. Para a população em Timor-Leste de Arantoma, mais te caro de cima, uma vacina, favor, respeito na fatem, regra, prevenção, no higiene individual, neve governo, ator, ou, na, ato, prevenem, moras, Covid-19, diet, bamai. Regra, sirane, hanessam, ita, hoto, atene, ou, na, mag, uja, máscara, faça liman, bebê, coxaba, um desinfectante, ruma, evita, coce liman, bamata, inus, no ibum, vai, hira, cumprimenta, balu, la, precisa, caer liman, bença liman, re, malu, ca, ha, cua, malu, evita, halibur, malu, e, fatim, barak, hambriga, turrocus e emaselop, mínimo metro de idade, obalu. A mostra nevema, cloriba, iha, Instituto do Heart, dados, ne, confirmado, ano, quinze nevema, cloriba, valo nevema, ca, positivo, Omicron, hito nevema, e, taloriba, nie, iha, quality control, la passa, tamane, sirada, bela, aloteste. Mai ve, ita, se fotita, amostra, va, hira, nevema, ca, agorra, dadam, positiva, ita, silori, na fatimba, ho, dihalo, teste. Maiorea, caju, nevema, ita, detektane, iha, itane, comunidade, transmissão, nevema, kita, hetan, ita, halodetectane, iha, itane, maiorea, itane, comunidade. No, agorra, dadam, ita, entrega, na ba, iha, itane, pilar, seti, neve, responsable, dar, manajamentu, caju. Iha, cara, de, ha, mosca, ta, caju, hira, ne, maiorea, asintomático, agorra, dadam, sirajalo, pedido, autoizolamento, neve, kontrola, ho, si, itane, inspetor, sanitária, unemus, equipa, ho, si, pilar, seti, ne, pasien, positiva, sirajane, agorra, dadam, sirajalo, autoizolamento. Hanesang, unha, dihan, katak, na, insiama, agorra, dadam, iha, ilha, hospital, restu, sirajalo, pedido, autoizolamento, neve, kontrola, ho, si, itane, inspetor, sanitária, unemus, itane, equipa, ho, si, pilar, seti, medico, sirai, enfermero, sirai. Caso Omicron, provisoriamente, confirmado, ba, iha, hol, genon, se, kwenzi, mak, iha, dezembro, de vintinobv, no dintre dezembro, caso, rua, positiva, neve, maka, ho, si, institut, de ho, rete, for, mai, iha, janero, na, irua, no, ikus, liu, italori, amostra, quinze, bahan, sa, inho, menciona, iha, dia, vintuizu, de janeiro, resulta, mai, na, invalu, ma, ho, positiva, confirmado, Omicron. Por, quanto, agora, ho, total, Omicron, confirmado, na, insa, nolo. Caso Teritorio Nasional Hamutukatustolusia, neve, ativo, hela, no, munisipu, dili, total, caso, Hamutukatustolunen, munisipu Bobonaru, na, inida, Baukau, na, inida, munisipu Loteng, na, inida, no, caso, recuperado, zero, no, mate, zero. Lamberto da Silva, Zemen. Amin. Amin.